Tudo bem, gente? Tudo bem. Só para iniciar, só uma dúvida. Alguém aqui já tem um jogo lançado? Eu. Quem não tem? Levanta a mão. Entendeu? Muito bem, gente. Então, eu queria falar um pouquinho do jogo Breakout, né? Breakspace e Breakspace Out of Bounds. Ele foi um jogo inspirado no Breakout que a gente começou a fazer em junho desse ano, sabe? O que acontece? Eu e minha equipe vamos apresentar isso aqui, um momentinho. Então, a gente está num caso que talvez seja de algumas pessoas que estavam aqui também, né? Que, por exemplo, eu estou trabalhando com jogos há uns cinco anos, vamos dizer, né? E eu só fiz trabalho de freelancer, jogo para outras pessoas, mas eu não consegui fazer um jogo meu mesmo porque eu caí naquelas histórias de, ah, vixe, cansei desse daí, eu vou pegar uma outra ideia, aí vai, começa uma ideia, termina a ideia, começa a ideia, termina a ideia e nunca acaba de novo, sabe? Então, o que acontece? Eu e meus colegas se encontram numa situação parecida, né? O que aconteceu? A gente se encontrou e formou uma Magic Fountain, né? num curso de Academia de Produção de Jogos, aí a gente entrou e falou assim, ó, todo mundo tem uma nossa situação parecida, bora fazer um jogo e terminar dessa vez, sabe? Aí a gente se encontrou e falou assim, muito bem, começamos um jogo simples, a gente falou assim, vamos ter um negócio simples, só que inovar em alguma coisa, né? O que que a gente pensou? Primeiro apresentando, eu sou um programador, né, Eric, aqui o nosso colega Bruno, nosso colega Matheus e o nosso colega Liliano, né? Aí então, artistas, né, e programadores, mas a gente nunca tinha terminado o jogo mesmo, né? Então, aí a gente se juntou, ligamos o motorzinho, pegamos a unit e botamos o mano pra ver, ok? O nosso processo de desenvolvimento, a gente começou com a Speed, um jogo esperado no tipo breakout, com um enredo, que seria o modo história e o modo multiprera competitivo local, ok? Se a gente conseguisse fazer, a gente tava muito feliz, muito bem? Aí a gente começou com uns quatro passos, conhecendo a equipe, a gente foi vendo qual que era as melhores habilidades de cada um, que cada um poderia fazer o melhor, né? Só que a gente não se conhecia antes de iniciar esse projeto. Conhecemos lá no sistema mesmo e falamos assim, vamos terminar o projeto. Aí organizamos as tarefas, falamos assim, a gente tem que fazer A, B, C e D, ok? Aí desenvolvimento, botamos a mão na massa, iniciamos unit e finalização. Qual que é o ponto da história, ok? É que um 40% foi os três primeiros passos, 60% foi o último, sabe? E o que que acontece? Gente, recomendo fortemente pra quem não conseguiu terminar um projeto, pega um projeto pequeno, termina que as dificuldades que vocês vão encontrar da parte de, ah, tá com a gameplay pronta, tô com os levels prontos, tô com o útero pronto. Dali pra frente é enorme comparação com isso, sabe? É coisa que a gente que nunca terminou um projeto antes, a gente não tinha encontrado. Então é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo, ok? Aqui a gente tem uns screenshop.jogo, né? Fortemente inspirado, esse aqui é o nosso modo single player, né? A gente foi num padrão, cinco fases, aí um pouquinho história, cinco fases, pouquinho história. A gente tem o modo multiplayer, competitivo, quatro jogadores, funcionando já, ok? Aqui a gente tem o modo história, ok? Depois a gente vai estar na mesinha logo ali e quem quiser dar um playtest aqui, por favor, eu fico extremamente grato, tudo bem? E... Aqui a gente tem o nosso contato. Ok, gente? Se vocês quiserem entrar em contato, ver o nosso projeto, como tá indo, a gente tá postando os taglog também, postando o arte do jogo. E... O que teve que interessante também, é que nesse meio tempo a gente já conseguiu contato com o pessoal da Nuvem, né? Pra gente conseguir publicar na Nuvem. Aí a gente já tá planejando publicar na Itiaiva também. Colocar um custo simples também no jogo, né? E... Basicamente é isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Aplausos Bom, por isso nós encerramos as apresentações e agora até a livre testar os jogos. Obrigado. Ó... É. Aplausos Obrigado.